A primeira equipe a chegar no local do acidente foi a do corpo de bombeiros. Foi constatado que Hernani Rafael Lucitelli, de 27 anos, apresentava ferimentos graves no braço e na perna e o apoio do suporte médico do SAMU foi acionado até a ocorrência. Os procedimentos pré-hospitalares foram realizados no garupa da motocicleta e o mesmo foi levado até o Hospital Universitário de Maringá. Segundo informações, o acidente teria acontecido na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha após o automóvel ter fechado a motocicleta onde Hernani estava na garupa. Depois da queda, o piloto da moto se levantou e perseguiu o automóvel e até o fechamento desta matéria, o piloto não foi encontrado. Um jovem de 27 anos, ele era o garupa da motocicleta, segundo informações, o motociclista teria evadido do local atrás do veículo que teria fechado os dois rapazes. Ele tem uma fratura na perna esquerda e no braço esquerdo, foi trazido até o Hospital Universitário e agora vai passar por procedimentos médicos. As fraturas provocadas pela queda da motocicleta foram imobilizadas pela equipe do Corpo de Bombeiros e o médico intervencionista do SAMU que esteve presente na ocorrência. Os levantamentos serão realizados pela equipe de trânsito do 4º Batalhão, buscando respostas sobre qual veículo provocou este grave acidente. 30 minutos 68 60 68 68